Os bravos para o Rui, com um beijinho e um abraço, agente-te. Eu fui até o bravo, eu fui até o bravo, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci. Cada vez fiquei mais monso, cada vez fiquei mais monso, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci. Eu fui até o bravo, eu fui até o bravo, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci. Eu fui até o bravo, eu fui até o bravo, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci. As undas do mar são brancas, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci, bravo, meu bem, para ver se eu nasci. Eu fui até o bravo, eu fui até o bravo, eu fui até o bravo. Eu fui até o bravo, eu fui até o bravo, eu fui até o bravo. Se inscreva no canal.